Eita, abre isso aqui que desiluminar deve ter coisa aqui dentro É, abre aqui, abre aqui Abre aqui, abre aqui Isso aqui foi de boa Olha aí, olha É craque, pô Vamos lá Cadê o seu passeio, cabrinho? Tem três anos, caralho Tem três anos, caralho Tem três anos, caralho Tem três anos